Olá, bom dia. Hoje vai ser entregue aqui no Palácio do Planalto o prêmio Direitos Humanos 2015. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. O prêmio é considerado a mais alta condecoração do governo brasileiro a pessoas ou instituições que se destacam na defesa e promoção dos direitos humanos e também no enfrentamento a violações desses direitos. Ao todo, nessa 21ª edição do prêmio, vão ser entregues prêmios para 18 categorias além de menção honrosa. Bom, e às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio também a presidente do PCdoB, deputada Luciana Santos. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Obrigado. Obrigado.